Salve, salve bateras, Márcio Zarzi na área, como é que vocês estão, os pro-maníacos de plantão? Estou aqui nos E-Lab Studios em Belo Horizonte para falar um pouquinho sobre a minha carreira, comentar alguns plays com você e falar de algo super legal, que é o meu novo curso, o Fora da Caixa. Tamo junto, vamos nessa! Meu nome é Bateras, Márcio Zarzi na área, estou aqui nos Zarzi Estúdios, lugar muito especial para mim e também vou comentar alguns plays que você vai assistir agora na Pearl TV. Essa primeira canção é chamada Espírito Santo e esse vídeo aí é de uma live que a gente fez na IPC, que é a Jebatice Central, aqui em Belo Horizonte. Essa canção foi feita, foi criada do zero aqui dentro dos Zarzi Estúdios, pela banda juntamente com o David Kinley e a cantora Mari Rocha. Então assim, é uma canção muito especial para mim e a gente já veio gravando um EP do David nos últimos dois anos e essa música já está nas plataformas digitais, então curte aí! Espírito Santo! Com palmas, com palmas, com palmas! E se for possível, vem comigo! Sai do chão! Como o vento perdooso vem Soprar sobre mim Como o fogo consulidor vem Transformar o meu ser Como um rio de vida vem Fluir de dentro de mim Como um vulcão em erupção Irrumpir de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo És bem-vindo aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais, mais e mais de ti Mais uma vez Convidae-me, convidae-me Como o vento perdooso vem Soprar sobre mim Como o fogo consulidor vem Transformar o meu ser Como um rio de vida vem Como um rio de vida vem Flore de dentro de mim Como um vulcão em erupção Vem E rompe de mim E rompe de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo És bem-vindo aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais, mais e mais de ti Mais de ti Espírito Santo Mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo És bem-vindo aqui Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais, mais e mais de ti Quero mais, mais e mais de ti Quero mais, quero mais, mais e mais de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo És bem-vindo a mim São os santuários Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais Espírito Santo És bem-vindo a mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero mais Mais e mais Deus Espírito Santo 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 Salve, salve, bateras, Arsina Aria. Vou comentar a segunda canção para você e queria lançar uma perguntinha no ar. O que fazer quando você tem que fazer uma releitura de uma canção atemporal que marcou gerações? É disso que se trata a próxima canção. Chamada Abra os Olhos. Ela já vinha no repertório do David há muitos anos e em 2014 a gente começou a mexer nessa música. Confesso que todos os anos eu dou uma melhorada no play, coloco algumas coisas a mais dentro do contexto musical, daquilo que me é permitido. É a famosa liberdade com muita responsabilidade. Então dá uma sacada aí nessa canção, nessa versão muito bacana que o David fez e que eu tive a grata alegria de interpretar. Curte aí! Eu quero te ver, te ver, te ver, te ver... Eu quero te ver, te ver, te ver, te ver... Abra os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, Quero, Canta a copa que existe, Exaldado e bem alto, Brilhando a luz da tua glória, Deja-me o seu amor e pôr, Pois tu és santo, Exaltado e bem alto, Brilhando a luz, Pois tu és santo, Nós vamos pra ele, pra ele. Abra os olhos sim, Abra os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, Quero te ver, Abra os olhos do meu coração, Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, Quero, Exaltado e bem alto, Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, Quero, Exaltado e bem alto, Brilhando a luz da tua glória, Deja-me o seu amor e pôr, Pois tu és santo, Exaltado e bem alto, Abra os olhos do meu coração, Quero te ver, 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 Quero te Santo, santo, santo Te ver, te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te contar Eu quero te abraçar Te ver Eu quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Nossa noite ao redor do mundo Queremos ver, ver, te ver Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Amigo, vai comigo Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Santo, 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 santo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ti vei Ti vei Oh, oh, oh Ti vei Ti vei Ti vei Ti vei Quero te tocar Quero te abraçar, hein? Ti vei, ti vei Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar, hein? Oh, oh, oh Santo, 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 santo Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Quero te ver Santo, santo, santo Quero te ver Oh, oh, oh Quero te ver Senhor, esse é o nosso desejo Nessa noite Eu quero unir o meu coração O coração de milhares de pessoas Ao redor desse planeta agora Que estão ligados nessa live Salve, salve, bateras Arzina Aria Bem, vamos para os finalmente aqui Comentando hoje alguns vídeos Aqui na Pearl TV Agradeço toda a turma aí Que produz esse conteúdo de qualidade Para você E para o mundo todo Então vamos lá Bem, David é marcado por muitas versões também Por muitas canções Que ele versiona E que tocam aí em todas as igrejas Dentro do nosso país E também no exterior Essa canção é tocada no mundo inteiro Chamada Reckless Love Ousado Amor E a gente ficou muito feliz Quando ele trouxe Esse sentimento Essa vontade De fazer uma versão Dessa canção A gente teve a liberdade De abrasileirar a coisa E colocada no nosso estilo Então dê uma sacada aí Nessa canção Que ficou muito legal Na voz de David Kinlan Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim E tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim E tu tens sido tão, tão bom E tu tens sido tão, tão bom E tu tens sido tão, tão bom Oh, o impressionante Infinito E o chão do amor De Deus Oh, o que deixas Oh, o que deixas Não posso contá-lo Nem veres que no mundo Oh, impressionante Infinito, já o amor de Deus Já o amor de Deus Inimigo fui Mas teu amor lutou com o meu Tudo tem sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim E tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito, já o amor de Deus O que tem já Só pra me encontrar Não posso contá-lo Nem merece-lo Mesmo a si Oh, impressionante Infinito, já o amor Amor de Deus Já o amor Traz luz, traz luz, traz luz Traz luz para sombras Escalar montanhas Escalar montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz, traz luz Traz luz para sombras Escalar montanhas Pra me encontrar Traz luz, traz luz Josi Mari nem conta destrói as mentiras mentiras puxado amor Oh, we bless your night infinito ousado amor Oh, que deixa só pra me encontrar não posso encontrá-lo Oh, se entregou Oh, impressionante e eu já amor Alguém levanta as suas mãos Levanta as suas mãos e adore ele Adore ele, se você é grato pelo amor dele, adora, adora Agora ele Oh, adore ele Yeah Oh, o chato amor Incomparável amor Incomparável amor Yeah Ninguém me ama como tu Eu sei que ele me ama Eu sei que ele me ama Eu sei, eu sei, eu sei Com esse amor Com esse amor Me libertou Sou livre Me libertou Me libertou Com esse amor Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Com esse amor Com esse amor Com esse amor Com esse amor Me libertou Sou livre Sou livre Mais uma vez Mais uma vez Com esse amor Me libertou Me libertou Me libertou Sou livre Com esse amor Sou livre Com esse amor Estar de Deus 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 Impressionante amor de Deus Impressionante amor de Deus A palavra de Deus diz em 1 João 4, 19 Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro Acho que você não ouviu o que eu disse Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Um abraço na pessoa que dá no celular Diga, ele te ama, meu irmão Ele te ama 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 E aí, bateras? Vamos de muito rock'n'roll Com uma das canções mais icônicas do David Kinlan Que é Livre pra Correr Uma canção que me tirou um pouquinho da zona de conforto Ainda quando eu tinha entrado na banda em 2011 É uma canção das mais importantes do repertório Com muito punch, muita pegada Muito rechote pra você que é batera E é uma canção também que eu gosto muito de ministrar junto com ele Às vezes, essa canção rola espontâneo no final Que é quando ele libera pra banda ali Poder fazer os solos Poder ficar bem à vontade Então assim, curte essa canção aí Livre pra Correr Um, dois, três, go! Livre pra Correr Livre Sou livre Sou livre Sou livre Sou livre Os cegos viram por ti Os mundos cantaram Os mortos viveram Os povos se adoraram As estrelas fugiram As estrelas fugiram Por ti Eu grito Que eu sou Ele está te ouvindo Ele está te ouvindo Diz mais uma vez Diz Os cegos viram por ti Os mundos cantaram Os mortos viveram E os povos se adoraram As estrelas fugiram Por ti Eu grito Que eu sou Eu sou livre Livre pra Correr Livre pra Banja Livre pra viver Com ti, Deus Eu sou livre Eu sou livre Se você é livre Aí onde você está Aplauda o teu rei Vai Oh! Oh! Yeah, yeah Os cegos viram por ti Os mundos cantaram Os mortos viveram Os mortos viveram E os povos se adoraram As estrelas fugiram E por ti eu grito Que eu sou Olá, baby Eu sou livre Livre pra Correr Livre pra Livre pra Livre pra Banja Livre pra Quive Puxa e Deus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Sou livre Sou livre Com as palmas Com as palmas Brian, vai Oh! Yeah, yeah, yeah Livre Sou livre Em Jesus Em Jesus Se você é livre Você vai ter que tirar o pé do chão Vai ter que pular comigo Vem Vem Oh! Yeah, yeah Livre Sou livre Em Jesus Sou livre pra Correr Livre pra Dona Jair Livre pra Viver Puxa e Deus Eu sou livre Eu sou livre Livre pra Livre pra Puxa e Deus Livre pra Livre pra Viver Puxa e Deus Eu sou livre 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Enfim, é pra falar desse carinha aqui, desse curso que veio pra ajudar bateras iniciantes e iniciados a ter uma nova visão sobre a bateria e sobre o estudo da bateria, né? Trazendo sacadas, dicas e muito conteúdo e conhecimento técnico pra você. Então, olha só, você pode me chamar aí nas redes sociais, eu estou 100% online, 24 horas por dia quase, pra falar com você sobre esse curso que está com 35 aulas, mais de 4 horas de duração, foi gravado com 4 câmeras, mais de 100 horas de edição, enfim, muita coisa legal, onde eu falo sobre rudimentação, falo sobre dicas técnicas diversas que vão melhorar o teu play. Então assim, vem comigo pro fora da caixa que vai ser muito legal, tua forma de pensar a música vai ser turbinada e o seu play vai ser melhorado. Tamo junto! Salve, salve, Batera! Márcio Zarzina Aria, tudo bem com você? Nos últimos 9 anos eu percorri o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, foram mais de mil eventos e muitas cidades conhecidas. Agora você tem uma oportunidade única e exclusiva com o meu novo curso Fora da Caixa, de conhecer os caminhos pelos quais passei pra chegar até onde eu estou. São mais de 30 aulas com multi-ângulos, onde eu vou te ensinar passo a passo, conceitos técnicos e aplicações práticas que eu uso no meu play. Vão falar também sobre pads eletrônicos, triggers, worship e o equilíbrio com o famoso Gospel Shops. Além de tudo isso, estão inclusos suporte via WhatsApp, chats e condições especiais em produtos dos meus parceiros. Vem comigo nessa jornada! Vamos nessa! Então é isso pessoal, queria agradecer aqui a todos vocês que estão assistindo, que estão comentando aqui embaixo. Estou muito feliz de estar aqui na ProTV, era um sonho antigo. Agradecer toda a equipe, vocês são demais e estamos juntos! Zazida Studios está funcionando aqui também com gravações online, 100%. Já estou aqui também com a minha Pro, a minha Decade Maple aqui, já preparando dois novos cursos pra vocês e vai ser muito legal. Compartilha esse vídeo aí, manda esse vídeo pra outras pessoas, copia esse link, manda. E mais uma vez, fortalece o canal da Pro aí, se inscreve, ative o sininho de notificações e dá aquele like, né? Beleza? Tamo junto, um forte abraço e é só o começo! Beleza? Tamo junto, um forte abraço e é só o começo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí